Jogada de Toninho pela direita, Douglas erra no voleio, mas Ricardo acerta o gol. Bahia 1 a 0. O ataque do Bahia ganhou na cabeça duas vezes. A bola sobrou para Douglas dentro da área. Bahia 2 a 0. Mas aí vem a reação do Leônico. O primeiro gol foi de falta. Bola lançada para a esquerda, o cruzamento rasteiro e a presença de Chiquinho. 2 a 1. Zé Augusto fez pênalti em Wilson, Portugal. Quinteiro bateu firme, placar final, Bahia 2, Leônico 2.